Deixe-me trazer para vocês no vídeo de agora um corte lá do programa Jogo Aberto apresentado pela Renata Fan e os demais comentaristas, paulistas, os bairristas e a gente sabe que eles torcem que o Tite continue no Flamengo mas teve um lá que se destacou, teve um lá que não passou pano e falou a verdade, eu vou trazer esse corte para vocês lá do programa Jogo Aberto do canal Band e também vou trazer eu desmascarando o beija, o beija-me-bate, aquele corintiano veio falar da torcida do Flamengo, veio falar um monte de coisa dizendo que não é a torcida do Corinthians que é a fiel pois eu fui atrás e desmascarei, mostrei a verdade nua e crua de quem realmente é fiel qual torcida realmente é fiel, a do Flamengo ou a do Corinthians e também vou trazer isso no vídeo de hoje, de agora para vocês aqui então já fica aqui comigo do início ao fim só que as pessoas vão chegando daquele jeitão sentando o dedo no like o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também então vai sentando o dedão no like se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações bom, vamos lá então para o corte créditos, imagens, direitos autorais, descorte que eu vou trazer para vocês lá do canal Banho, programa Jogo Aberto apresentado pela Renata Fã e os paulistas, os bairristas, olha o que eles falaram da derrota do Flamengo diante do Pinharol em pleno Maracanã para mais de 64 mil torcedores do Flamengo e será que eles passaram um pano para o Tite? eles querem que o Tite continue ainda no Flamengo? é lógico que sim, mas teve um lá que se destacou vamos acompanhar tchau Capela depende do tchau que ele está se referindo porque pode ser um tchau na semana que vem na Libertadores porque se for jogar essa bolinha lá no Uruguai, tchau obrigado, esquece agora gente, é o seguinte sabe aquela história no futebol que tchau para o Flamengo ou para o Tite? tchau para os dois tchau para os dois, eu falei aqui, eu não vou ser oportunista e eu também não sou crítico da crítica eu sei que muita gente fez aí um rebeldejo danado para defender o trabalho do Tite o trabalho do Tite no Flamengo é indefensável ele conseguiu produzir algumas coisas positivas não é que está tudo errado no Flamengo mas por exemplo, o Léo Ortiz ah, mas o Léo Ortiz não gosta de jogar de volante vem cá, ele era uma grande solução o Léo Ortiz estava jogando muita bola aí ele não começa a partida entre os titulares aí você tem aí, Plata De La Cruz voltando, Arrascaeta Pulgar, pô, não tem mais aquela desculpa que o Flamengo está todo desfalcado tem desfalques importantes Pedro, Luiz Araújo, Cebolinha tudo isso é bem verdade assim como o São Paulo tem desfalques no meu campo a dupla de volantes, Alisson e Pablo Maia não jogam você vê o Zubeldia choramingando para lá e para cá todo mundo tem desfalque porque é uma temporada longa de um calendário tosco que nós temos no futebol brasileiro graças à péssima CBF agora, analisando o Flamengo gente, vem cá o Rossi, ontem ele vai para a Zona Mista e ele dá uma alfinetada na própria torcida do Flamengo a própria torcida do Flamengo que é a maior do Brasil que vai apoiar e tal vai lá no time no campo de jogo por que vai o time no campo de jogo? porque ninguém está satisfeito ninguém consegue enxergar algo de evolução no trabalho do Tite o Tite, ele corre um sério risco porque na semana que vem ele já prometeu para o torcedor a gente colocou aí que o Flamengo vai criar pelo menos metade das oportunidades que criou e ele garante gol e se não garantir? vai te cobrar o que, Tite? você está querendo ser cobrado você já deveria ter sido cobrado há muito tempo o futebol investido por parte do Flamengo e entregue no campo de jogo passa muito pela responsabilidade e falta de competência do Tite e este trabalho começou no ano passado em outubro e aqui no telão agora vamos mostrar os números do Tite até o momento no Flamengo são 65 partidas com 40 vitórias 10 empates 15 derrotas ele tem até agora 66,6% de aproveitamento são 105 gols marcados pela equipe e 47 sofridos e apenas o título carioca claro, os títulos que ele está disputando não se definiram ainda e o Flamengo continua em todas as frentes mas ontem, Ronaldão deu aquela derrapada, né? deu, é verdade, menina Renata mas assim, comparando nessa na mesma régua de Abel Ferreira no Palmeiras o Tite continua nas três competições ainda então se você for comparar nesse na mesma forma que estava falando o Capelano em termos de cobrança eu acho que ele está entregando o que pode porque ontem pegou um time uruguaio eles pisavam na bola eles macetaram o jogo eles não jogaram e só o Flamengo jogou ah, mas perdeu perdeu, mas criou inúmeras chances e eu tenho certeza que será outro jogo na volta isso com certeza agora, cobrar dessa forma ah, porque ele tem um monte porque a folha é salarial ah, porque o gastou não sei quanto teve time que está com uma competição só e está respirando cadê o time do amor? time da força, time do amor está só treinando aí e os caras gastaram a mesma bala e ninguém fala nada quer dizer, o Tite ainda está brigando ainda pode brigar então, acho que vamos ter que esperar o futebol é ingrato mas olha como o futebol e muitas vezes a gente torce por Fortaleza ganha o Corinthians agora, olha como o futebol é ingrato mesmo porque o time do amor por exemplo, que é o Palmeiras já ganhou o Campeonato Paulista também tem um título já no ano igual o Tite e o Palmeiras pode ainda ganhar o Brasileiro por exemplo e o Flamengo ficar sem nenhum o Tite pode ganhar o título também então, acho que é muito cedo porque quando vence eu vi a internet ontem o Tite, o Tite, o Tite aí ontem está todo mundo batendo aqueles mesmos que bateram nas costas hoje jogaram uma lança no peito dele na verdade, eu acho que não tem nada a ver com o Tite pessoas que nem dá para falar sobre isso é o trabalho em si, ponto Chico, você é um defensor de longa data não é oportunismo não porque você admira o trabalho do Tite desde o princípio da carreira do técnico gaúcho o Tite é meio ingrato é, ele é Tite desde quando ele surgiu o Caxias, Grêmio acho que ele fez um grande trabalho no Inter em 2008 e o Corinthians, né, nem precisa falar e seleção brasileira também mas assim, Renata eu realmente não posso discordar da responsabilidade que ele teve no jogo ontem com algumas escolhas eu acho que o Alexandro ainda está sem ritmo e ele tem um Ayrton Lucas voando não teria por que fazer essa mexida nesse momento o Léo Ortiz, ele reinventou o Léo Ortiz na minha opinião, ele estava jogando demais no meio campo e não como o primeiro, tá que às vezes ele botava o Everton Araújo, o menino o Léo saindo para o jogo cara, deixasse o Léo ali mas aí ele quis e argumentou que o Pulgar era jogador de seleção, experimentado e entre outras palavras ele quis dizer que o Léo Ortiz estava quebrando um galho pô, ele estava muito bem acho que o Tite errou nesse aspecto e o time realmente não jogou bem agora, eu faço alguns contrapontos por exemplo, para vocês quem foi o melhor em campo ontem? a gente poderia eleger alguns jogadores aqui eu tenho o meu e para mim é o goleiro do Peharol o Aguerre fez alguns milagres duas defesas não foram apenas duas duas ótimas defesas ele amassou as ótimas defesas tudo bem, tudo bem para mim foi o Baez achei que jogou muito tá bem, mas eu acho que foi o goleiro do Peharol se o goleiro do Peharol é uma das figuras do jogo significa que o Flamengo pelo menos chegou contra o Vasco o Flamengo jogou mal o Flamengo amassou o Vasco e tomou um gol no finalzinho então assim o Pedro se tivesse ontem eu não tenho bola de cristal mas se o Pedro tivesse ontem o Flamengo teria vencido com o pé nas costas ele tá perdendo jogadores ele tá perdendo jogadores que influenciam diretamente no jogo mas diretamente no jogo do Flamengo todo mundo perdeu o Chico o Corinthians perdeu o São Paulo perdeu o Atlético perdeu o Flamengo perdeu a responsabilidade dele ontem você tá passando pano pro Chico não estou não estou mas o trabalho dele tem algumas influências externas a impressão que eu tenho eu falei aqui há um tempinho é que o Chico não entendeu onde ele tá ainda eu falei aqui o Flamengo tem muita mais pressão do que a seleção brasileira muita mais pressão é uma das maiores torcidas do mundo um dos maiores times do Brasil é um fato o Rossi também ontem falou das vaias irmão você não tá entendendo vocês estão aí recebendo milhões pra jogar bola mérito chegaram no Flamengo enfim o torcedor tá ali pagando ingresso caríssimo em libertadores pra torcer o torcedor tá no total direito de vaiar de questionar o péssimo do futebol do Flamengo total direito e pra mim tem uma situação o Chico fala não, mas o Flamengo perdeu muitos jogadores perdeu só que qual é a função de um técnico que tá recebendo pra estar nesse cargo num Flamengo a função do técnico é arrumar alternativas pra isso e a gente não tá falando de um time ali de série B, série C que tem jogadores ali medianos já de titulares no banco de jogadores fracos não olha o time do Flamengo ontem pô Bruno Henrique só o Bruno Henrique cabeceia pra baixo né contratou alguns alopatas seria um aum péssimo resultado seria um aum péssimo resultado tem o Dela Cruz jogando também tem o Arrascaeta jogando tem uma zaga excelente o Alexandre que chegou da Juventus agora vocês estão de brincadeira de normalizar isso o trabalho do Tite por enquanto é uma vergonha no Flamengo por conta do desempenho principalmente os números enganam porque teve o Carioca que também é uma baba né pro Flamengo é uma baba pra mim o trabalho é péssimo o Gerson achou que tava no salão de festa o Gerson tem que começar a mudar a postura dele em coletiva pro Henrique também tem que começar a mudar a postura pra você é ótimo o Flamengo em crise é seu próximo adversário na Copa do Brasil não tô nem pensando nisso o Gerson começa a mudar a postura na coletiva o Gerson chega chapando, batendo é diferente agora os caras atuam no Maracanã o Arrascaeta tomou o Arrascaeta bateu em dois paredão lá caiu no chão e ficou gemendo na outra ele nem foi se eu tô no campo eu falei não pega essa bola aqui vai pra cima do cara de novo a culpa é só dos jogadores então é isso que vocês estão falando os jogadores também os jogadores tem culpa o Tite não tem culpa mas uma coisa falando sério uma coisa é o que eu penso na análise aqui de fora a outra é o fato o fato é que a torcida do Flamengo desde Jorge Jesus passaram Rogério Senna Renato Gaúcho Dorival Júnior ninguém prestou Jorge Sampaoli não é que não prestou ninguém prestou os caras ganhavam todo mundo e Dorival ganhou dois títulos e foi mandado embora Everton Guimarães o Flamengo se complicou sozinho eu diria Renato aliás o Flamengo tem se complicado sozinho né curioso porque eu vou pegar aqui pra minha realidade quando o Seabra técnico do Cruzeiro aqui perde seus principais atacantes e o time dá uma oscilada e falta exatamente os gols necessários pra ganhar os jogos aí a culpa é só do Seabra quando o Milito perde 12 jogadores entre os 12 pelo menos uns 10 9, 10 titulares aí a culpa é do Milito nesse caso do Flamengo aí eu vou fazer uma inversão na situação porque o Flamengo é um clube que tem 1.3 bi de orçamento anual que quando machuca um jogador ele vai ao mercado e traz uma ainda melhor o elenco que o Flamengo tem sabe eu não eu não eu não sou simpático ao trabalho do Landinho ao trabalho do Marcos Brás eu acho aliás o Marcos Brás muito ruim o Landinho é um presidente assim ok presidente ok tá mas essa eu vou tirar deles porque quando precisou eles foram e buscaram então eles entregaram pro Tite mão de obra qualificadíssima qualificadíssima sabe e aí entrega mão de obra qualificada pro Tite e ele não consegue fazer esse time jogar veja bem não chegou ao final da temporada ainda tem condição na Copa do Brasil ainda tem condição na própria Libertadores uma vitória do Flamengo lá no jogo de volta é algo absolutamente normal mas é do Tite essa bronca mas é também dos jogadores porque eu vi ontem um penharol o Flamengo não jogou de tudo muito mal mas eu vi o penharol competindo muito mais do que o Flamengo então eu coloco na conta do Tite sim mas eu coloco também na conta dos jogadores é um bando de mimizentos reclamam porque a torcida tá vaiando vocês querem agora ditar o ritmo até do que a torcida tem que fazer no estádio torcida tem que vaiar a única torcida que não vai durante os 90 minutos é a do Corinthians mas isso é uma questão de característica a do Flamengo a do Cruzeiro a do Atlético vaiam e tem que vaiar mesmo se a coisa não tá bem com 1.3 bi de orçamento vai dar mole pros jogadores e pro Tite não pode dar mole não então quando for com a direção cobra da direção agora quando for do Tite dos jogadores tem que cobrar e tem que vai assim e até comparando times uruguaios que estavam nessa questão o nacional bem mais fraco que o Penharol o Penharol é um time na minha opinião que mostrou mais qualidade não sei nem se vai se classificar pode ser que o Flamengo até consiga reverter mas que ontem mostrou personalidade jogadas trabalhadas bem treinado pelo Aguirre tem que estar de olho cara o Esgarbe o Esgarbe é o mais novo dali e o mais centrado o mais coerente é lógico que a culpa é do treinador é lógico que a declaração do Rossi pra cima da torcida do Flamengo foi pífia foi infeliz dizendo que a torcida não tem que ir a torcida pode fazer tudo ali no Maracanã pagou ingresso caríssimo pra estar lá ainda jogador que não tá jogando porra nenhuma vem querer cagar regra pra torcida do Flamengo que não pode vaiar e outra coisa só vaiou uns dois minutos quando o seu Eric Pulgar por conta da falha dele saiu o gol do Penharol e na sequência depois ele falhou novamente quase saiu o segundo gol do Penharol e a torcida tava vaiando quando ele pegava na bola de resto durou uns dois minutinhos só de resto a torcida do Flamengo apoiou do início ao fim a do início ao fim o Flamengo passou o segundo tempo todo perdendo e a torcida cantando apoiando já no final que teve os cantos lá os gritos pro Tite ir pra aquele lugar aí vem querer copo cara tá de sacanagem e o Esgarbe é um cara um moleque novo e o mais coerente o mais centrado desse programa não tem que passar pano não cara todo mundo passando pano mas eles gostam eles querem que o Tite continue no Flamengo porque isso é bom pra eles quanto o Tite ficar no Flamengo eles sabem que a desgraça tá feita o Flamengo não vai ganhar porra nenhuma e o Benja por conta dessa declaração do Rossi infeliz o Benja veio querer crescer em cima do Flamengo veio querer crescer em cima do mais querido do mundo falando não que é fiel que a torcida do Corinthians que realmente é fiel será mesmo que a torcida do Corinthians é fiel se liga nisso aqui vamos desmascarar esses corintianos aqui o Benja querendo lacrar dizendo que a torcida do Corinthians é a mais foda é melhor que a do Flamengo vamos desmascar realmente ver quem é realmente fiel de verdade aqui o Benja colocou várias postagens do Gabigol falando que a torcida do Corinthians é foda aqui Hulk exaltando o ambiente na torcida do Corinthians não é fácil enfrentar eles e tal Felipe Melo elogiando Vagnelov elogiando e tal aí o Benja colocou aqui não adianta ficarem bravos comigo quem fala é a boleirada então vamos lá então beija já que quem fala é a boleirada então vamos lá desmascarar e mostrar realmente vou mostrar a verdade quem é fiel qual é a torcida fiel que não abandona o seu clube vamos lá então já que você beija mostrou vários jogadores de futebol elogiando a torcida de vocês então vamos lá então aqui o Neymar Neymar elogia a torcida do Flamengo como a mais impressionante do mundo Neymar não sou eu que estou falando esse mero mortal aqui não Almeida é o Neymar elogia a torcida do Flamengo como a mais impressionante do mundo Neymar Benja Neymar e tem mais o ex atacante Borges que jogou no cruzeiro o Santos aqui ó o estádio mais difícil no Brasil que joguei foi no Maracanã contra o Flamengo me marcou muito aquele jogo contra o Cruzeiro quando perdemos a Copa do Brasil oitava de final o estádio estava lotado né a gente não conseguia conversar de tanto barulho que a torcida fazia a torcida do Flamengo é surreal disse o ex atacante Borges tem mais Benja tem mais se liga aqui Benjinha olha aqui Benjinha estrela do Liverpool Arnold elogia a torcida do Flamengo e relembra a final do Mundial aqui ó se liga era uma equipe muito boa os torcedores eram incríveis tenho que destacar muito apoio cantavam muito alto ao longo do jogo estrela do Liverpool agora vou desmascarar vocês agora vamos para a verdade quem realmente é fiel que não abandona o clube engraçado que foi contra o Mengão olha só aqui meus amigos torcida do Corinthians deixa o estádio após gol do Flamengo torcida torcida do Flamengo calou os corintianos na arena Itaquerão e surpreendeu os comentaristas do Fox Sports e outra coisa os corintianos quando o Flamengo fez o gol neste jogo aqui no Itaquera depois do gol do Flamengo os corintianos começaram a abandonar o Itaquerão aos 32 minutos do segundo tempo ainda se ainda dizem que são fiéis ah faça meu favor né aqui ó maior torcida do mundo é nação não é à toa que é chamado de nação tem que respeitar beija para com essas lorotas não tem pra ninguém não rapaz pronto cara eu nem me esforcei muito para fazer esse vídeo que vocês viram aí eu nem me esforcei muito só foi dar no Google aqui jogadores também falando da torcida do Flamengo o Neymar elegendo a torcida do Flamengo a mais foda de todas a mais foda de todas o Borges ex-cruzeiro falando que o pior local que ele já jogou foi contra a torcida do Flamengo no Maracanã né craque ídolo estrela do Liverpool elogiando a torcida do Flamengo e nesse jogo contra o Flamengo aqui no Itaquerão a torcida do Corinthians aos 32 minutos do segundo tempo quando tomou o gol do Flamengo a torcida do Corinthians abandonou abandonou o estádio deixou os jogadores lá sozinhos e a torcida que estava lá como visitante do Flamengo calou a gambasada na casa deles tem vídeo cara essa mesma matéria que eu li pra vocês aí tem vídeo é só dar no Google Flamengo fez o gol e a torcida do Corinthians abandonou o estádio ainda vim querer dizer que é fiel tá de sacanagem então já comenta embaixo deixa a opinião de vocês porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla espero que vocês tenham gostado então é isso até a próxima saudações tchau tchau